Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei de pressa ao meu redor e abalbei o seu lugar Em nossa cama tão vazia, eu que cheguei com sono bom Chorei ao vento do acampado, tanto amor e tanta doçura Mas o perfume era real, se a bebida estava aqui, sua presença me pergunte E se agarrar em mim E se agarrar em mim E se agarrar em mim E na minha coação meu frago Eu vivo na loucura desse peito Virabino A tarde não surpreende E no delírio do desejo Nem um pouco mais Nos vivimos Porque o amor Me devia vir E outra vez nos abraçamos Tudo de novo Porque eu digo E neste fogo da paixão Bebemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa roupa Este prazer nunca parou Só que o nosso grande amor Todos os dias se verão E de repente E se agarrar Nada mais serenha Porque volvemos A lançar o desejo A lançar o total E de repente Alguna vez E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.